Lá na alta é um pini Lá na alta é um pini Hoje eu vou acabar contigo Nunca pique em Vêniz e to checkar, sofre com isso Menina, menina, se envolve Yeah, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo Tá no pós, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo